Salve a defumação! Como cheira a Umbanda, cheiro, como cheira a Umbanda, A Umbanda cheirou, como cheira a Umbanda, cheiro, como cheira a Umbanda, A Umbanda cheiro, meu pai, oxalá, vem ver os filhos seus, Defuma esses filhos na glória de Deus, meu pai, oxalá, vem ver os filhos seus, Defuma esses filhos na glória de Deus, como cheira a Umbanda, cheiro, como cheira a Umbanda, A Umbanda cheiro, como cheira a Umbanda, cheiro, como cheira a Umbanda, A Umbanda cheiro, Meu pai, oxalá, vem ver os filhos seus, Defuma esses filhos na glória de Deus, Meu pai, oxalá, vem ver os filhos seus, Defuma esses filhos na glória de Deus, Como cheira a Umbanda, cheiro, mas como cheira a Umbanda, A Umbanda cheiro, Como cheira a Umbanda, cheiro, como cheira a Umbanda, A Umbanda cheiro, Meu pai, oxalá, vem ver os filhos seus, Defuma esses filhos na glória de Deus, Meu pai, oxalá, vem ver os filhos seus, Defuma esses filhos na glória de Deus, Salve a defumação!